Olá, meus amigos de canal, ok? Deixar aqui registrado, né? Muitos me perguntam qual é a diferença do PA-1800D para o PA-1800X. Ambos têm a mesma cara, têm o mesmo VU, têm o mesmo comando, ambos têm as mesmas placas, os mesmos transistos e os mesmos componentes. Onde está a diferença? Aqui. Aqui é um transformador, se vocês observarem, que é um transformador de um primário, ok? Com a derivação 110 e 220, certo? E o secundário, ele parece que é um duplo secundário, mas, na verdade, não é um duplo secundário, tá? Ele tem as derivações, terra, né? A primeira derivação, 18 volts, segunda derivação, 46 volts, tá? E o do outro lado, terra, 18 volts, que são os azuis, e os vermelhos, que é do PA-46, entendeu? Terra, 18, 46. Do outro lado, terra, 18, 46. Podemos, e o meu teste aqui de amostragem é 220. Estou pegando 220, estou pegando 220 da rede local, ok? 220 redondo, estou obtendo essas tensões aqui, que podemos observar no osciloscópio. Eu vou dizendo aqui, tá? Azul, primeiro azul, 18.6.7 Segundo azul, 18.7, ok? Quase 19, mas o legal dizer 18 volts, tá? Primeiro vermelho, 46.5. Segundo vermelho, 46.5. E isso se repete na outra fonte também. Então, é um único secundário com essas derivações, tá? Você pode ver que ele sai 4 vermelhos e 4 azuis e 1 terra, certo? Então, esse primeiro azul é ligado no primeiro azul do outro lado, o outro azul é ligado no outro lado, porque, para quem não conhece esse tipo de transpondo doutoroidal, ele pensa que é um duplo secundário, ok? Porque esse amplificador é da série X, e em vez de utilizar dois transformadores como a série D, certo? Ele usa único transformador para alimentar os dois amplificadores com as suas respectivas pontes. Mas o secundário, ele é único, em vez de ser individual. Então, eu trouxe para você as tensões de 18 volts. O azul, o vermelho, que seria da área da amplificação, trouxe aí a voltagem 46. Depois de retificado, e mesmo com aquele resistor para o autodescarregamento do capacitor, aquele resistor de 3K9, que fica ao terra, isso é para evitar que, quando você desligar o amplificador e os capacitores continuam carregados, e para você evitar ter um susto, e simplesmente der um choque, ou uma parada cardíaca, então, foi instalado esse resistor entre os polos positivo e negativo, positivo, resistor terra, e negativo, positivo terra. Então, ele autodescarrega. Por isso que esses resistores que estão lá, eles pegam fogo. Eles trabalham até pré-aquecido dali. Ali está em torno de 60, 70 graus. Não chega a pegar fogo, mas deixa até a placa muito preta ali em torno, de uma coisa aquecida. Mas, na boa, é assim mesmo. Assim mesmo. Então, colocando, ajustando o nosso osciloscópio na escala de corrente. Continua. Ok? Deixando na escala de 50 volts, vamos obter agora a... Vamos obter a tensãozinha aqui. Vamos botar aqui com cuidado. O choque é meio enjoado. Ele dá praticamente 64,6. Mas vamos arredondar 64, ok? 64,7, 0,6. Fica variando, né? Mas não passa disso. No máximo, 65 volts. Quando você joga, começa a jogar carga, mesmo, ele vai pra 60, entende? Se torna um equipamento com um grave mais gostoso, entende? Não racha tanto. Nas classes D, por ele ser um transformador mais fraco, eu sou obrigado a colocar capacitores de 10.000 que dão uma amenizada no rachamento do grave, tá? Não é que ele melhora alguma coisa, sim. Não tenha dúvida. Então, é por isso que eu coloco. Mas o classe X, aqui a série, então já se coloca 5. Se o aparelho veio com 5.000 por 70, a gente permanece, entende? Por quê? É a teoria também. Como esse secundário é 10 amperes, são 5 amperes para cada derivação, correto? Então, eles colocaram 5.000, né? 5.000 para 70. 5.000. E, geralmente, 1.000 para cada ampere. Então, dá mais ou menos para saber que cada derivação dessa, ok? São 5 amperes. Ou 10 amperes de lado a lado, ok? Se eu for contar esse positivo com esse positivo, 46 mais 46, quanto dá? 92, né? Então, 92 volts, 10 amperes, né? Então, está aí. Eu espero que o vídeo seja de grande ajuda aí, para você qual é a voltagem do transformador da família do PA-1800. A G Eletrônica Vintage, do som vintage ao profissional, agradece a sua visualização. Muito obrigado.